Agora um caso que começa a ser esclarecido pela Justiça de Minas Gerais. A FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prendeu nesta terça-feira um homem de 56 anos considerado de altíssima periculosidade que estava foragido desde o mês de maio de 2021. Segundo as investigações, ele é acusado de ter matado cruelmente um teoflotonense por motivo fútil dentro de um escritório de um posto de combustíveis na cidade de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. Roberto Tomaz chega ao vivo. Roberto, boa noite para você. A princípio, a família da vítima, que é de teoflotone, suspeitava de desaparecimento, mas o caso, na época, evoluiu para um assassinato. Foi sim, Saulo, um assassinato em São João Evangelista dentro de um escritório de um posto de combustíveis, Saulo. Esse caso é investigado, então, desde 2021 e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, trabalha incessantemente para poder tentar encontrar esse foragido, Saulo, que está na lista vermelha da Interpol. Olha só a complexidade desse caso. A prisão é o resultado, então, da ação da FICO e de governador Valadares com a Polícia Militar, que faz parte também da Polícia Civil do Pará, para encontrar o suspeito de homicídio. E, segundo informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, esse homem, de 56 anos, é natural de Sabinópolis, Saulo. Ele está foragido da justiça desde 2021. E o nome dele foi ingresso, né? Ele é colocado na lista vermelha da Interpol e ele foi preso lá no Pará. É suspeito de ter matado, cruelmente, um homem por motivo fútil no interior de um escritório de um posto de gasolina na cidade de São João Evangelista e aqui na região do Vale do Aço. E é alvo desde então. Ele foi localizado no município de Canaã dos Carajás, lá no Pará. O crime foi em janeiro, em março de 2021, na verdade. E também teve aí essa participação das Polícias Militar, Federal, Polícia Civil e também Polícia Penal. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Mineira. Os policiais civis do Pará atuaram na investigação e também fizeram a prisão em flagrante por uso indevido de documentação falsa. Por isso, ele tentava driblar sempre a Justiça, não sendo reconhecido com o verdadeiro nome. Segundo informações também repassadas pela FICO, ele já está à disposição da Justiça e foi encaminhado para um presídio da cidade de Paraupebas, lá no Pará, e está à disposição, desde então, da Justiça Mineira. Saulo.